Fala Senhor, fala Senhor, palavra de fraternidade Fala Senhor, fala Senhor, és luz da humanidade Amados irmãos e amadas irmãs Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias Quando choveu durante três anos e seis meses Houve grande fome em toda a região Havia muitas viúvas em Israel No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias Senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia E no tempo do profeta Eliseu Havia muitos leprosos em Israel Contudo, nenhum deles foi curado Mas sim Naamã, o sírio Quando ouviram estas palavras de Jesus Todos na sinagoga ficaram furiosos Levantaram-se e o expulsaram da cidade Levaram-no até o alto do monte Sobre o qual a cidade estava construída Com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles Continuou o seu caminho Queridos amigos e amigas Ao citar dois episódios Que tiveram como protagonistas Os profetas Elias e Eliseu Jesus desperta a curiosidade dos ouvintes É que esses profetas eram tidos Em alta consideração pelo povo de Israel Entretanto, Jesus não lhes apresenta Um conto de fadas Quer mostrar que os pagãos Foram mais acolhedores e abertos À palavra do Senhor Como efeito, uma viúva estrangeira Recebeu a bem-fazeja A visita do profeta Elias E o sírio Naamã foi curado da lepra Pelo profeta Eliseu Incapazes de abrir-se À grandiosidade do amor divino universal Os conterrâneos de Jesus Ficam furiosos Pois entenderam bem o recado Eram duros de coração E avessos à pregação de Jesus Queriam exterminá-lo E só não o fizeram Porque a hora de Jesus Ainda não havia chegado Senhor Jesus Cristo Caminho, verdade e vida Sal da terra e luz do mundo Faz que também nós participemos De tua mensagem De tua doação E do teu ensinamento de vida Amém Fala Senhor Fala Senhor Palavra de fraternidade Fala Senhor Fala Senhor És luz da humanidade Amém